Ele chegou, está aqui, então tá liberado. Ei, corre não, vem cá, aprenda, respeita, chama-se Tony Pasta. Ei, ele tá passando o DJ de um real, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. E aí, ele tá passando o DJ de um real, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. E aí, ele tá passando o DJ de um real, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. Tony Pasta, Tony Pasta, nem sou melhor, nem sou pior, sou apenas diferente. E aí, ele tá passando o DJ de um real, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. E aí, ele tá passando o DJ de um real, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. E aí, ele tá passando o DJ de um real, vai lá, sai na frente porque com essa pedra a galera se apaixona. Se inscreva no canal Se inscreva no canal